Mais um absurdo acontece aqui em São São Terezinha, Pernambuco, onde a senhora Cris vai relatar aqui o que é que aconteceu nesse exato momento, precisamente são 6 horas e 15 minutos onde ela está na residência dela, onde um ladrão entrou e ela vai relatar o que foi que aconteceu aqui na residência dela. Foi quando eu estava lavando a louça, né, de costa. Quando eu me virei, ele estava na sala, no pé da televisão. Aí foi, falou assim, disse, o Lantaque, eu digo, não. Aí eu fui já, desconfiei logo, eu digo, pode ir lá. Eu disse, ó menino, vem cá que aqui tem um ladrão dentro de casa. Aí ele pegou o celular e correu. Aí o menino correram atrás, mas não pegaram não. A cada vez mais, Santa Terezinha aumenta o índice de violência, aumenta o índice de roubo e de tantas outras coisas que realmente tem provocado a inquietação de toda a população de Santa Terezinha. Mas está sendo a cidade mais perigosa para se viver por conta da falta de um efetivo mais melhor do que realmente tem na cidade. E aí, está vendo aí a senhora, a realidade, né, e não queremos que Santa Terezinha vira uma capital nesse sentido de roubalheira. E Santa Terezinha ainda está no porto, secretário e vossa governador Eduardo Campos, ainda está no porto de combater essas violências que realmente estão acontecendo aqui em Santa Terezinha. Esperamos que a notícia, esperamos que seja tomada as devidas provas dessas. A senhora comunicou à polícia militar? Não, ainda não. Não tem afetivo o suficiente. Não adianta porque a gente está aqui em um lugar sem segurança, gente. Nós não temos segurança. De maneira ruim. Olha, José, a insegurança em Santa Terezinha chegou ao caos. Porque o ladrão tem a astúcia de entrar dentro de casa. Já estava escolhendo o que ia levar. Foi quando o vossa se deparou com ele na sala e ele tomou o celular da mão dela. Santa Terezinha antigamente tinha força, agora está tendo assalto, está tendo roubo. Foi um roubo. O cara teve a astúcia de entrar dentro de casa. Eu estava no quarto, quando eu saí, eu me deparei com minha avó gritando. Foi quando eu saí, eu vi o cara correndo, não deu mais para reconhecer quem era. Estava de costas. Santa Terezinha chegou no limite. E ainda bem que ele saiu e, graças a Deus, não aconteceu nada. Nenhuma morte, nada não aconteceu que pudesse causar outros prejuízos no sentido de esplacamento, de agocô com a senhora, já que ele já entrou com essa intenção. Então Santa Terezinha está assim, dessa maneira. Ou se toma as providências de vida, como realmente está na lei, Santa Terezinha está crescendo e não pode ficar nessa situação. Isso é hora das senhoras de idade e de todas as pessoas ir comprar o pãozinho numa panificadora. Mas como? Agora vai ficar a maneira que tem de sair e deixar a pessoa em casa armado para poder ir comprar o pãozinho e então pegar o leite para voltar para casa. Além da seca, que já vem assolando a nós aqui de Santa Terezinha e de todo o Nordeste, ainda tem mais esses casos extras que realmente deixam a gente triste e a população aterrorizada com tantas coisas que realmente estão acontecendo na cidade do Porto de Santa Terezinha. A senhora quiser falar mais alguma coisa, está com a oportunidade, porque vamos enviar o vídeo para o secretário, para ele tomar conhecimento e também para o governador, porque realmente são autoridades que são eleitas para realmente fazer como realmente estão fazendo e tem de ser sabedores para poder tomar de vida as providências, né? É isso aí, porque a gente está num lugar que está altaria, está um caso sério, porque nós não temos segurança de nada nesse lugar, de jeito nenhum. além do STT da polícia ser pouca, pequena, a iluminação péssima, tudo em Santa Terezinha é péssima. Por que tudo em Santa Terezinha é péssima aqui? Tudo em Santa Terezinha está um caso sério. Gente, nós não temos saúde, nós não temos segurança, nós não temos água, nós não temos nada em nossa cidade, gente. Aqui está um caso sério, está em estado de sinta essa nossa cidade. Está aí a declaração, é mais uma declaração que se faz aqui em Santa Terezinha. E o bloguezefeita.com.br vai postar e vai procurar ajudar as pessoas que realmente estão necessitadas e todos nós estamos necessitados, porque residimos aqui, todos nós podemos ser vistas amanhã. E Deus não livre, mas podemos ser vistas amanhã. Então a gente vai postar no blogue e vai enviar para que as autoridades competentes possam tomar conhecimento e também tomar as dívidas e providências. É preciso o efetivo da Polícia Militar, o efetivo da Polícia Civil, pelo menos o número ser aumentado e acerto também é iluminar a cidade, que é uma cidade da maneira que está de acordo com a sorte que eu tirei aqui. Vocês podem ver que realmente existe uma iluminação, mas foi do flash da Câmara. Não é a iluminação do flash da lâmpada, que está até queimada, da cidade não. Então precisamos. A situação da água é difícil. Já eu mesmo participei de uma reunião, onde as pessoas reclamam também da questão do carro pipa, que são poucos carros, pipa para as caixas d'água, as caixas d'água são poucos, isso já foi filmado também, já foi mandado para vocês, o senhor governador, também para o presidente da Copesa também, enviamos. E a gente vê que a senhora, que vai ser mostrado também, que está no vídeo também, a gente vai fazer um vídeo só, a senhora diz que chega lá na caixa d'água e tem 40 latas d'água na frente. Ela já é uma senhora de idade, deve ter 70, 75 anos. Então ela volta porque uma pessoa na idade dessa não tem condições mais de pegar duas latas d'água não. Então o certo é a Copesa botar os caminhões pipa lá no reservatório da Copesa, embora que solta uma vez ou duas vezes por semana, que sai desse sacrifício que as mulheres têm passado, principalmente as mulheres de idade têm passado, para carregar água para a sua casa. Então fica aí esses problemas e outros problemas que temos aqui em Santa Terezinha, como tem em todas as cidades, mas Santa Terezinha, do Porto de Santa Terezinha, parece que ela está sendo campeã em todos os problemas, em quase todos os sentidos. Aqui eu tenho a energia, tem um posto na minha porta aqui, pode ver aí, o posto está totalmente desligado, não tem lâmpada. Eu já tirei a energia de dentro de casa, coloquei do lado de fora, que é para ver se clareia um pouco essa rua. Tem um vizinho aqui que colocou um bico de luz na frente ali, para não deixar totalmente escuro. A energia da residência dele, e as autoridades não vêm aqui, não vêm isso. E a gente fica sendo prejudicado por conta desses danos. Tem a nossa vizinha aqui também, Geruza. É uma rua praticamente no centro, mas não tem apoio, segurança aqui, não tem nada. Iluminação zero. Eu estou só fazendo um apelo para as autoridades também, como cidadão e pagador de imposto, trabalhador, para que venham solucionar o problema aqui. Isso aí, José. Está ok, Damião. Eu estou agradecendo. É lamentável o que realmente está acontecendo. É uma cidade que, há poucos anos atrás, é tão pacata e tudo, o pessoal, o poder e tudo, mas infelizmente está se tornando uma cidade violenta. É uma cidade que, há poucos anos atrás, é tão pacata e tudo, mas infelizmente está se tornando uma cidade que 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 se tornando uma cidade